Então eu vou mostrar aqui uma ideia simples para fazer um amplificador para usar esses tipos de falante aqui junto com a microbit, tá? Então esse falante aqui facilmente encontrado em brinquedos, em radinhos, né? Esse aqui não sei de onde veio, mas estava aqui parado. E aí eu fiz aqui, na verdade com um transistor, né? E coloco aqui o coletor fazendo o driver aqui para o falante e os pinos aqui para a gente fazer a ligação da microbit, tá? Então tem aqui a microbit, ela já está programada, já está gerando um som. Então eu vou inicialmente fazer a ligação aqui no falante direto para a gente ver a diferença aí, né? Do som sem amplificador inicialmente, tá? Então está aqui, ó. Esse é o som sem amplificador com a microbit direto, né? O pino da microbit zero e o GND direto aqui no falante, tá? Então vem baixinho. Agora eu vou fazer a ligação aqui do GND aqui, do final aqui na base e também nós precisamos ligar o 3V, tá? Então o 3V aqui da microbit, nós vamos pegar aqui e alimentar aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Já fica bem mais alto o som. E é uma ligação bem simples. Eu usei aqui 3 componentes, né? Para fazer isso. Um transistor, um BC547, um resistor de 1K e as ligações aqui na plaquinha padrão. GND aqui no fundo é uma ligação bem simples. Bacana, né? E aí 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 Tchau.